Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. O tema de hoje são os elementais. Sebastião, nós estávamos conversando aqui e eu fiquei com uma dúvida. Quando nós desejamos o mal a alguém, quem é atingido primeiro? Eu ou essa pessoa para a qual eu estou desejando o mal? Eu poderia até te devolver a pergunta que você me faz. Quando você coloca uma lâmpada, você vai lá e enrosqueia uma lâmpada no soquete, quem é que se ilumina primeiro? Você ou os demais que estão na sala? Então, quando eu te desejo o mal, eu já estou fazendo o mal a mim mesmo. Mas tem uma situação. Se você provocou-me a pensar mal de você, eu vou enviar o mal a você também. Porque você fez a encomenda, você fez a provocação, você fez a calúnia. Então, eu vou criar. Agora, esse mal vai refletir em mim, que estou criando, e em você, que foi a causa de eu pensar negativo. Então, os dois serão atingidos. Mas se eu pensar mal de você, sem você ter me provocado, o único a ser prejudicado sou eu. Porque se você estiver em outra frequência, jamais eu atingirei você. Por isso que Joana de Ângeles, numa palestra, o Divaldo narra a situação, que o mal que me faz mal é o mal que eu faço. O mal que os outros me fazem não me faz mal. Porque vai fazer mal a quem está fazendo. E André Luiz, de alguma forma, também fala coisa semelhante. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Então, Joffrey e Allan Kardec também, de alguma forma, falou algo semelhante. Então, antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mal, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. Porque não raramente somos os nossos próprios perturbadores, os nossos próprios obsessores. Então, quando eu sintonizo com algo negativo fora, eu emito uma onda negativa, que nós chamamos de subpersonalidade, que são elementais, em plano menor, que nós criamos. E ela vai sintonizar com aquilo que há no outro. E vamos fazer um mecanismo de retroalimentação. Por isso, nós chamamos a obsessão de encarnados para encarnados, pela ofensa e pelo revite. Você cria uma situação de ofensa e eu vou revidar, eu estou criando esse mal, ele vai bater no teu universo, você vai potencializar e nós vamos ficando amarrados por essa onda de mágoa, de ódio, de ressentimento e etc. E existe também essa perturbação a nível de encarnado para desencarnado, por afinidade e sintonia. Eu gosto, alguém continua gostando e nós fazemos a mesma coisa em parceria. E existe esse estado perturbador a nível de desencarnado para encarnado, quando nós temos as matrizes, eles sugestionam e nós aceitamos a proposta, a parceria. Mas na maioria das vezes, esses estados perturbadores, que nos geram dificuldades e conflitos, são entre as nossas próprias estruturas internas, os elementais que existem em nós, que nós criamos e não aprimoramos. E insistimos em manter os aprisionados pela mágoa, pelo ressentimento, por isso ou por aquilo, e não os promovemos, nos transformando em virtudes. Então, quando a gente percebe que a nossa energia está baixa e que a gente vai começar a pensar mal ou desejar o mal de alguém, rapidamente a gente tem que dar um jeito de mudar essa sintonia. Exatamente. Ainda de Valdo Pereira Franco, ele, por Joana de Ante, ele mostra mais ou menos assim. Quando eu começo a pensar negativo, eu transformo essa energia em elétrons, que pode transformar-se em radicais livres, que são elementos que agridem o meu próprio universo. Quando eu penso positivo, eu acelero a estrutura dos elétrons e gero fótons, que são partículas de equilíbrio. Então, eu posso criar elementais harmônicos ou elementais nocivos, porque eles vão executar aquilo que eu estou determinando. Se eu baixo o padrão vibracional, começa a pensar no negativo, eu vou adensar as estruturas e criar elementos destruidores, que é o que Ramatiz mostra na obra Fisiologia da Alma, e nós colocamos no capítulo 9, que são as fixações mentais que geram enfermidades. Então, uma onda mental, emotiva, pode transformar essa energia construtora ou energia criadora, que são as elementais, em destruidora. E eu posso começar a criar o câncer. Naquele primeiro movimento, a irritabilidade. Então, o primeiro movimento, se for contrário à lei de amor, eu começo a gerar enfermidades. Se eu penso, conforme a lei de amor, o pensamento harmônico, eu começo a destruir ou desmanchar ou desagrutinar energias densas e transformá-las em algo nobre. Porque a mesma matéria que compõe a tristeza é a mesma que compõe a alegria. Os mesmos átomos de carbono que compõem o carvão são os mesmos átomos de carbono, sem aumentar nem diminuir, que compõem o diamante. Vai depender da conformação ou da direção que eu estou conduzindo esses elementos. No bloco anterior, o senhor falou sobre leis universais. Quais são essas leis? Em síntese, a unidade que sintetiza todas as leis, como nós vemos em várias obras, a lei absoluta é Deus. Mas nós chamamos de lei de amor. É a lei com L maiúsculo. Então, a única lei que sintetiza todas as leis. Agora, quando olhamos no Livro dos Espíritos, na questão 888a, nós vemos lá, Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei através da qual Deus governa os mundos. Então, a nível macro, o Amai-vos uns aos outros. E depois ele baixa um pouquinho o tom para ficar fácil. Traz mais para a próxima de nós. O amor é a lei de atração entre seres vivos e organizados. Então, de acordo com a nossa conduta, os semelhantes se atraem ou os contrários. Porque a maioria acha que só os iguais se atraem e os contrários se repelem. Quando eu quero fazer alguma coisa a benefício do meu semelhante mais retardatário, eu, professor, vou atrair o aluno que é um contrário a mim. Eu tenho conhecimento, ele tem a ignorância. Então, o negativo atraindo o positivo. Então, quando eu e um outro professor queremos fazer algo maior, os iguais vai se atrair para fazer algo mais abrangente. Mas o terceiro estágio da informação da questão citada fica mais encantador. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E a matéria inorgânica começa em nós, exatamente no reino mental. Então, a atração, que é a menor manifestação da lei em nós, já é a lei de amor no campo da matéria inorgânica. Então, eu vou unir elementos inorgânicos, chamado elementos subatômicos, para formar os átomos que ainda não são elementos orgânicos. Para unir os átomos na formação das moléculas que, teoricamente, ainda não são elementos orgânicos. Agora, eu vou unir as moléculas para formar as células. Agora, eu já estou construindo a forma chamada orgânica. E tudo isso são forças e leis que estão em nós. Então, a primeira lei, ou a manifestação dessas leis, ou uma dessas leis universais, seria essa força de atração. A segunda, que nós vemos com mais evidência nas obras de Kardec, a partir da Gênese, é a lei de gravitação. Então, ela estabelece o espaço e a função daquele elemento. Então, ele foi criado pela lei de atração, agora ele precisa de um espaço para uma órbita, para que ele tenha a sua experiência e a função. O que ele vai fazer nesse cenário? E depois, a lei de repulsão, que vai projetá-lo dali. Por exemplo, a lei de... Nós chamamos de força centrípeta. Une os elementos a nível de nebulosas, a nível cósmico, a nível macro, para a formação do Sol, por exemplo. E a força centrífuga vai destacar parte daquela nebulosa, daquela matéria incandescente e gerar o Sol. Então, a lei de repulsão projetou ele à distância e colocou ele em uma órbita. E a lei de gravitação vai limitar ali o espaço e a função. Aí nós vemos o Sol, a matéria incandescente, pela lei de repulsão. Porque aquela força de atração agora se mantém, pela gravitação ele está realizando no seu espaço e a função, a experiência. E ainda incandescente, nós vemos a lei de repulsão destacar um pedaço desse Sol, gerando, ou vários pedaços, gerando os planetas. E os planetas que foram arremessados pela lei de repulsão, agora mantém-se pela lei de atração e vai unindo outros elementos para dar forma ao ser e transformar-se nos órbitos que conhecemos. E pela lei de gravitação no seu espaço, na sua órbita adequada, e pela lei de repulsão, ainda incandescente, destaca-se pequenos fragmentos formando satélites. E é o mesmo processo do átomo físico. Porque nós vemos ali a energia do Sol comparada à energia nêutron. Parte da energia nêutron transforma-se em próton, os planetas. Parte dos prótons transforma-se em elétrons, os satélites. Porque os elétrons são os satélites dos átomos. E tudo está em tudo, a mesma lei que rege o micro, rege também o macrocosmo. Sr. Sebastião, e como nós podemos interagir com esses seres? Pelo pensamento. É o instrumento mais fantástico que nós temos. Porque quando pensamos, conforme eu disse, nós estabelecemos uma ordem. Eu quero construir uma realidade. Sozinho, eu não consigo. Esta mocinha linda que está aqui enfeitando o nosso cenário, mais uma vez vamos agradecer o reino vegetal. Como semente, por mais que ela seja hábil, no processo de reciclar-se, ela pode transformar toda a casca, o seu interior, tudo o que ela tiver. Segundo Kardec, em A Gênese, ela não consegue construir uma folha sozinha, sem interagir com a terra. E ao assimilar a terra, ela consegue já expandir a sua consciência e formar a sua realidade, como nós estamos vendo. Nós também. Quando nós pensamos, é uma semente. Nós lançamos no laboratório que é a natureza em nós. e se não for os nutrientes elementais para chegar no cenário e ser absorvidos pelo pensamento para que ele crie forma, crie vida para que ele possa expressar-se, nós não conseguiremos expressá-lo. E nós vamos construir não só a forma e o veículo. O veículo nós chamamos de universo perispiritual, que também é a aglutinação do fluido universal, que são consciências elementais também, que vão unir-se para formar o veículo de expressão da mente. E o próprio corpo físico é um adensamento, uma aglutinação desta energia perispirítica, agora coagulando-se e formando os átomos físicos. Então, sem eles, não tem como expressar o mais discreto pensamento, como eu disse. Tá bom. Nós voltamos já já. Eu tenho mais perguntas daqui a pouquinho. Eu tenho mais perguntas aqui. Eu tenho mais perguntas Obrigado.